A Diocese de Patos, em parceria com a Rádio Espinharas e o portal patosonline.com, promoveram no sábado, dia 23 de maio, um programa radiofônico especial para debater o tema da Campanha da Fraternidade 2015. O evento teve início ao meio-dia no auditório Padre Assis, na Rádio Espinharas de Patos, e contou com as presenças do Bispo Diocesano Dom Heraldo Bispo da Silva, do Juiz de Direito Dr. Ramonilson Alves, da Presidente da Câmara Municipal de Patos, Vereadora Nadi Gerlani Guedes, e do Padre Flávio Mamedi, Coordenador de Pastoral da Diocese de Patos. Foram debatidos temas como a corrupção no Brasil, reforma política, as diversas formas de violência, entre outros. O Bispo Diocesano de Patos classificou de importantes os temas debatidos no encontro. Tratamos de temas importantes como a reforma política, o tema da corrupção, da violência, e também sobre a contribuição que a Igreja deve dar neste processo da nossa sociedade. Para o Dr. Ramonilson Alves, o encontro foi uma oportunidade de discutir temas importantes para a sociedade. Foi muito bom, riquíssima oportunidade de discutir com os membros da mesa, com a sociedade de patos, sobre temas tão importantes que nos tocam diretamente, desde a corrupção, as variadas formas de violência, como alertar, como combater essa ordem de problema que nos afeta de maneira tão grave, de forma que julgo ter sido um debate muito rico, muito bem conduzido, e uma oportunidade interessante para a sociedade de patos da região. A presidente da Câmara Municipal de Patos parabenizou a atitude da Rádio Espinharas e disse que temas importantes foram discutidos nesse encontro. A gente considera muito produtivo este momento de iniciativa da Rádio Espinharas, pois nós sabemos que estamos em um momento onde é necessário e a sociedade pede essa união de vários serviços, de vários poderes, e tenho certeza que daqui propostas importantes sairão e que o povo pode, de suas residências, acompanhar o que, de fato, cada setor, seja a Câmara Municipal, a Diocese de Patos, o Poder Judiciário, de fato, pensa sobre os problemas atuais. A Câmara Municipal de Patos